Hoje no Viaje Comigo nós vamos conhecer esse lugar, o Instituto do Templo. Um lugar onde você pode conhecer um pouco melhor a história do Templo de Jerusalém. Não só agora, mas desde a sua origem. É um passeio guiado na nossa língua, em português. Vamos lá, vamos conhecer o Instituto do Templo? Então, viaje comigo! Legenda Adriana Zanotto Jerusalém é considerada uma das cidades mais sagradas do mundo, honrada por cristãos, judeus e muçulmanos. E um dos lugares mais disputados por duas dessas religiões é certamente o Monte do Templo, o Monte Moriá. Algumas décadas antes do nascimento de Jesus, o rei Herodes, o Grande, aplainou o topo do monte e construiu uma esplanada contínua por muros com pedras gigantescas. Sobre esse patamar, ergueu grandes muralhas e reformou o Templo dos Judeus, criando uma joia arquitetônica para a sua época. No ano 70, depois de uma rebelião, o Templo foi totalmente destruído. Alguns séculos mais tarde, no seu lugar foi erguido um edifício muçulmano, conhecido hoje como o Domo da Rocha ou a Cúpula Dourada, um dos lugares mais sagrados para o islamismo. Hoje, os judeus são proibidos de adorar sobre o monte e, por isso, fazem suas orações no Muro das Lamentações. Porém, muitos ainda aguardam em seus corações a esperança de construir um novo templo e adorar em seu interior. Isso levou à criação do Instituto do Templo, uma organização dedicada a preservar a memória e a produzir os utensílios sagrados que seriam usados em um futuro local de adoração. O Instituto do Templo foi criado com o objetivo de mostrar para as pessoas a história do Templo de Jerusalém. Desde aqui, olha, dos primeiros sacrifícios, dos sacrifícios de Abraão, até o estado atual do Templo, que, na verdade, foi destruído. Então, eles têm várias salas como essa. Aqui é a primeira sala que mostra uma sequência de quadros contando a história de Israel e uma voz, no nosso caso, em português, porque tem vários idiomas, vai contando a história passo a passo e você vai acompanhando. Muito interessante. Olha essa maquete do Templo. Ela é feita em escala e nela são usados os mesmos materiais que foram ordenados a usar no templo. Mármore, ouro, cobre, prata. Vou passar agora para a segunda sala. Essa sala aqui representa o pátio. Impressionante como as roupas são exatamente como descritas na Bíblia. Inclusive, material usado, as pedras preciosas, o ouro, as escritas na tiara da França Sociedote, são todas iguaizinhas. É lindo. E você entende muito sobre o templo aqui dentro. Esse aqui é o altar, na menor medida possível, com recipiente em bronze ali, onde se colhiam as cinzas do altar de sacrifícios. E desse lado aqui, o tanque de água, onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos antes de realizar qualquer sacrifício. Esse sim está no tamanho natural dele, no tamanho original dele. E a água não podia ficar aqui mais do que um dia. Se a água fosse deixada aqui mais de um dia, ela ficaria impura. Então, teria que ser trocada. Você tem aqui os outros recipientes, ajudados. Só estou mandando a gente para outra sala já. E esse quadro aqui é maravilhoso, né? Esse quadro mostrando o segundo templo e o altar de sacrifícios. A terceira sala é dedicada à parte interna do santuário. Os objetos exibidos aqui foram construídos seguindo as exatas instruções dadas por Deus a Moisés, tanto quanto ao material, ao tamanho e à decoração. Segundo os diretores do Instituto, todos esses utensílios poderão ser utilizados assim que o terceiro tempo for construído e consagrado. O ponto alto da exibição é quanto virtualmente deixamos o lugar santo e damos uma espiadinha no lugar santíssimo. A Arca da Aliança era o único objeto do lugar santíssimo e também o mais sagrado. Nos tempos de Moisés, guardava as tábuas com os dez mandamentos, a vara de arão e um jarro contendo o maná enviado por Deus. Essa Arca da Aliança é do exército que eu manho como descrito na Bíblia. Tem mais um lugar aqui. Ah, para assistir o filme. Na última sala, um vídeo explica sobre a pesquisa e a criação dos utensílios, explicando a importância de seguir com precisão as ordenanças de Deus a Moisés. A instituição central da vida de judeira. A gente judeira perdeu o templo e foi para o exército. Logo aqui na saída do instituto, ou na entrada, que é o mesmo lugar, você tem uma loja de souvenirs, né? Mas é uma loja de souvenirs diferente, porque tudo aqui está relacionado ao tempo. Você tem menoraz, Arca da Aliança, os cálices, os vasos sagrados, tudo em réplica, logicamente. Tem também livros que falam sobre o templo, pôster, réplica dos quadros que estão lá dentro. Quer dizer, é uma loja bem completa e diferente. Você procura algum artigo relacionado ao templo, você vai achar aqui. E se você gostou de conhecer esse lugar, dê um like aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você quiser saber como vir para Israel e conhecer esse lugar maravilhoso, conhecer Jerusalém, entre em contato com a Gold Trip. Anote aí, goldtrip.com.br. Nós podemos trazer você para cá. Gostou desse vídeo? Então, viaja comigo, sempre! Gostei da música! Viaje comigo, viaje comigo, só viaja quem é amigo. Inscreva-se no nosso canal, viajar com a gente é animal. Viaje! Viaje comigo!